Bom dia, Sociedade de Consumo Pop! Tudo bem? Esse é mais um Daily Vlog aqui do Quatro Coisas, o Keeping Up! Onde a gente faz um tranquilo passeio aqui com o sonho pelas ruas de São Paulo. Conversa um pouquinho para começar o dia bem animado. Olha lá, fez trabalho. Agora, cidadania. Aí Dória, cidade linda! Falar animado, os peixotos se divertiram em janeiro porque a gente foi convidado pelo Cartoon Network para visitar o Rio Quente Resorts e o Hot Park, que é um parque aquático que é anexo ao resort. Tudo dentro das atividades do verão divertido do Cartoon Network. A gente fez uns vídeos lá, inclusive agradecendo aqui ao Cartoon Network pela oportunidade. Foi muito maneiro o lugar. É sensacional, como vocês vão ver. A gente foi na pesquisa! A gente foi para o hotel! A gente pegou o vinho! Foi para o Cartoon Network! Ah, não sei! Tchau! Tchau! A primeira atividade aqui do verão divertido é o Pula Pula. Cartoon Jump. As crianças se reuniram todas aqui na Pula. Já veio o Finn e o Jake pular com eles. Já foram embora. Como vocês estão vendo o tempo, nós ajudou muito. Ficou meio nublado hoje. Pichos piscando também. As crianças não estão nem aí. Estão tudo molhadas. A Luísa está lá dentro da piscina. Acabou de tomar um vinho. Machucou? Tô, velho! Já cansou? Não! Cheguei agora! A água está bem quietinha. Vocês não conseguem ver. Se você vier aqui, no meu snack resort, você vai conseguir ter essa água quentinha. Não aquela água fria na piscina. Não! Você gosta de ser youtuber? Não! Gosto! É muito difícil! Não! 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 Bom dia! Agora no segundo dia, estamos aqui, né, Luísa? Para poder ter um bate-papo com o pessoal do Garton. Vê? Isso! Você já vai caber? É o Jake Vete É a boca do Jake Eu estou dentro da boca do Jake O Jake mingoliu He is kulpor Juntos 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 da noite a cat Se inscreva no canal Eu tirei foto com as aves Eu peguei essas duas pedras aqui De papão, de papão Tirei foto com a... Com o Arara E com o Tchão E também com o Tassaruga, né? Tchão Oh, oh, Xaveri, pega seu time, Xaveri Esse é o feed, gente Voando, correndo A gente vive aqui dentro Eu gostei muito Mas meu cabelo tá todo chato Estamos no sábado Quase sete da noite Olha como é que tá isso aqui Todas as piscinas de águas Mecidas naturalmente E no fim da tarde Tá rolando o Cine Cartoon Que é um cinema pras crianças E aí, estão descansados? Não Tem muito aí? Não E amanhã de manhã 9 da manhã Começa Nem vê quem chegou E a maior taça de sorvete foi inaugurada Ele dizia Viu lá? Ai, Steven Universe O Steven Universe chegou E aí, Steven! E aí, Steven! E aí, Steven! E aí, Steven! O que estamos vendo? A florzinha! Opa! Estamos aqui no último dia aqui mais uma vez na piscina noturna que fica aberta 24 horas porque as águas são aquecidas naturalmente dá para ver aquelas bolinhas subindo debaixo da terra até a superfície. Muito legal, né? E a galera fica aqui, ó! A noite inteira. Isso aqui é 24 horas. Agora são 10 horas da noite e está assim. Isabela está com a Luísa. Está colocando o biquíni. A gente vai ficar um pouquinho aqui debaixo dessa águinha, relaxando um pouco. Olha quem está chegando ali. Olha aqui, pessoal! Olá! Olá! Está de noite, ó! Estou aqui de volta na piscina do Rio Quente Resort. E olhem! Olhem debaixo d'água! Olá pessoal, esse foi mais um vídeo. Chegamos ao fim aqui do nosso fim de semana. Último minuto, último segundo, reunimos aqui para agradecer o Rio Quente Resort pelo convite. Último minuto. Último minuto, né? Último minuto, né? E o Cartoon Network. Vamos fazer uma homenagem aqui ao Verão Divertido, cantando o tema de quem? Estiva Universo! Mais ou menos? É isso aí! Vamos! Um, dois, três e... Tchau! 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 Tchau!